Direito Penal, Carreiras Policiais, CESP AJJ 2014 Acerca do arrependimento posterior da culpa dos crimes qualificados pelo resultado das excludentes de ilicitude, das excludentes de culpabilidade, é correto afirmar que o Instituto do Arrependimento Posterior pode ser aplicado ao crime de lesão corporal culposa Item correto, arrependimento posterior, Código Penal, artigo 16 Nos crimes cometidos sem violência ou grave ameaça à pessoa reparado o dano ou restituída a coisa até o recebimento da denúncia ou da queixa por ato voluntário do agente, a pena será reduzida de 1 a 2 terços Atenção! Para a doutrina esse requisito Sem violência ou grave ameaça à pessoa, estará materializado quando houver somente lesões corporais culposas, de forma que aceitaria o arrependimento posterior CESP AJJ 2014 Acerca do arrependimento posterior da culpa dos crimes qualificados pelo resultado das excludentes de ilicitude, das excludentes de culpabilidade, é correto afirmar que o direito penal admite a compensação de culpas Item errado, o direito penal brasileiro não admite compensação de culpas respondendo cada um por sua conduta Atenção! Mas o comportamento da vítima possa ser considerado na fixação da pena conforme o Código Penal, artigo 59 O juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente Aos motivos, às circunstâncias e consequências do crime Bem como ao comportamento da vítima Estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime CESP Analista 2014 Julgue o item subsecutivo acerca de crime e aplicação de penas Mesmo quando o agente, de forma espontânea, desiste de prosseguir nos atos executórios ou impede a consumação do delito, devem ser a ele imputadas as penas da conduta típica dolosa inicialmente pretendida E tem errado O agente responde apenas pelos atos já praticados Desistência voluntária e arrependimento eficaz Código Penal, artigo 15 O agente que, voluntariamente, desiste de prosseguir na execução ou impede que o resultado se produza Só responde pelos atos já praticados Quer fazer uma assinatura que caiba no seu bolso e estudar em alta performance? Acesse a descrição desse vídeo e conheça o Clube de Questões em Vídeos